Tá louco, mas tudo bem. Daí a gente fez, né, Power Thrill e Power Thrill, e eu tecladeira, assim, ensaiamos, pô, ficou legal pra caramba, passei uma vez só a música, já saiu, pá, beleza, daí a galera começou a ensaiar, e tá, beleza. No outro dia era a apresentação do Guitar Idol, né, daí, pô, legal, vou abrir o show do Satriani, né, pô, legal, abrir o show do Satriani. De repente, o pessoal do Satriani falou que não, que não podia, que não, que o Satriani não queria que ninguém abrisse o show. Não sei se era o próprio Satriani que falou, ou foi a comissão dele lá, mas limaram, meu, os caras ficam lá em cima e manda, né, puta, não vai rolar mais, tá, não, mas vai rolar o do Malmsteen, puta, Malmsteen, Malmsteen deve ter ficado puto da cara, né, puta, que que se espiava em tocar e encheu o saco, né, beleza, daí, nossa, foi mais alucinante abrir o show do Malmsteen do que o do Satriani, eu acho, porque na época, meu, quando eu subi no palco, sabe aquelas paredes de caixa Marshall, nossa, meu, tava lá, e eu me senti assim, falei, nossa, tô no palco, daqui a pouquinho é o Malmsteen, nossa senhora, foi alucinante, meu, beleza, chegamos ali no backstage e tudo mais, vários guitarristas ali, pá, pá, é, conversei com alguns, mais ou menos ali, os cara meio nariz empinado, assim, é, meio que sem conversa, assim, né, um que eu achei, assim, bem, bem sério, assim, tranquilo, bem sério, assim, sei lá, né, outros caras também, me olhando assim, beleza, daí os brasileiros ali que a gente já se conhecia, já tava mais de boa ali, né, mas os gringos, assim, era meio nariz empinado, meu, que tavam ali, digamos assim, já ganhei, né, beleza, até que eu fui fazer uma graça com um deles, assim, tinha um cara que tinha uma guita, assim, eu olhei, assim, pô, que legal, e ele tinha uma paradinha do Michael Angelo, sabe aquele negócio de abafar a corda, que o Michael Angelo pega e desce, assim, falei, pô, nossa, eu vi aquele negócio, falei, ah, que legal, queria comprar um negócio daquele, nossa, mano, o site é caro pra caramba, tipo, sei lá, 90 dólares, 100 dólares, eu falei, ah, não, muito caro, né, mas o cara tinha o negocinho ali, e eu falei, pô, que legal, besta, né, ah, vou colocar o dedo ali, né, peguei, coloquei o dedo na guitarra do cara, assim, aí tinha a cordinha aqui, sabe, meu, não é que eu enfiei a ponta do dedo na corda, começou a sair sangue do dedo, falei, nossa, agora eu ganhei, sangue no dedo é vitória, nossa, meu, mas a cordinha entrou fundo aqui, furei o dedo, meu, nossa, ali, cheguei pro meu pai, assim, pai, furei o dedo, não, brincadeira, falei, puta merda, furei o dedo aqui, nossa senhora, e eu ali, pegando papel, colocando o dedo que tava uma sangueira do caramba, ó, acho que furou uma artéria aqui no meu dedo, tá, beleza, daí o cara falou assim, you next, falei, oh my goodness, oh my goodness, falei, nossa, eu era o próximo, e o dedo, falei, nossa, não, 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 vai, 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 vamos embora, vamos embora, pega pedalzinho, vai lá, meu, não tinha passagem de som, meu, você ia abrir o show do Malmsteen, e como tinha vários músicos renomados naquele dia do Guitar Idol, não era assim, tipo, que nem foi o último Guitar Idol que eu achei, assim, foi uma falta de respeito, né, veio um barzinho lá com uns gatos pingados, né, achei muito sacanagem, a galera se desloca, né, e vai lá, é um barzinho, né, mas no primeiro foi top, né, depois eles foram baixando cada vez mais o nível, é, não de músicos, de, do evento, né, mas aquele dia foi animal, né, eles conseguiram um puta rico, meu, aquele mar de gente, assim, tinha muita gente, porque quem estava tocando naquele dia, o pessoal do Guitar Idol, é, Paul Gilbert, é, Guthrie Govan, né, Guthrie Govan, quem mais estava, daí o Malmsteen, e o Satriani, o Satriani, é, se eu não me engano, será que ele ia tocar no dia, ou ele ia tocar no outro dia, uma coisa assim, mas não rolou a abertura do show do Satriani, ia ser do Malmsteen, beleza, mas estava lotado, porque Malmsteen, Paul Gilbert, Guthrie Govan, e o Guitar Idol, né, e mais alguma coisa lá que eu acho que eu não lembro, beleza, meu, os caras, todo mundo passou o som, o pessoal do Guitar Idol, ninguém passou o som, eu falei pro cara assim, como é que a gente vai passar o som, ó, você tem ali no máximo, no máximo, 30 segundos pra você ligar e escutar, falei, você tá maluco, peguei, eu fico, meu pedal, já não, já pegava a guitarra, a guitarra ficou no, na alça, né, coloquei a guitarra pra trás, aqui assim, já estava com os straps e tudo mais, coloquei a guitarra pra trás, pedalzinho, sobe assim no palco, que nem um animal, né, pá, pá, sobe escadinha, pá, no palco, lá você vê aquela galera assim, né, e você passando ali com o pedalzinho, falei, nossa, que vergonha, né, mas tudo bem, aí eu falei, nossa, qual Marshall que eu posso ligar, tio, qual Marshall aí, não, não vai ligar no Marshall não, isso aqui é do Malms, você não pode, liga nesse piv, ele, falei, qual piv, cadê, cadê, aquele lá embaixo, falei, naquela caixinha que eu vou, que nós vamos tocar, é, naquela caixinha, falei, meu, então tá bom, beleza, mas a caixinha, porque, meu, o Malms tinha uma parede de equipamento, e a caixinha era um piv, um cabeçote lá, uma 4 de 12, falei, tá tudo bem, pelo menos uma 4 de 12, né, legal. Coloquei o pedal ali, pá, cabo, cabo, pluga, já cheguei no amplificador, já malandro, né, eu falei, onde é que é o som limpo aqui, ó, o cara, aqui assim, não sabia mexer nada, coloca no som limpo, pá, eu peguei sem ligar meus pedais nada, só, tchan, tchan, som limpo, deixei tudo no meio, grave, médio, agudo, presença, tudo no meio, daí o volume zero ali, assim, só um pouquinho pra escutar o som ali, tá, pá, daí deixei no zero ali, pluguei meus pedais ali, meio que eu já sabia a regulagem do brutal distortion, basicamente que eu usei pra tocar aquele dia foi o brutal distortion e um pedal de delay, só, então eu já sabia o delay lá no tap, já tava programado, era um delay digital da TC Eletronic, aquele nova delay, então basicamente no Guitar Idol eu usei o brutal distortion, nova delay, plugado num piv lá, beleza, pluguei, tá, eu já sabia a regulagem, já pisei no pedal lá, aumentei o volume, cram, 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 já fui lá no meu pedal, consegui regular muito rápido, o cara, vamos, 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 falei, calma, só mais um pouquinho aqui deu uma limpa, tá, 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 falei, nossa, é isso aí, meu, o segredo pra você regular uma guitarra solo, basicamente é você realçar os médios, né, você não deixa muito agudo, mas você realça o médio, o médio ele abre o som, então eu deixei tudo no meio, um pouquinho mais de médio, fui lá no meu pedal, um pouquinho mais de médio, ganha no talo, pá, um brilho, pá, pá, e já era, falei, nossa, é isso mesmo, né, ah, tinha um pedal de gate também, pô, senão fazia uma xadera do caramba, né, que mais, era só isso daí, só isso daí, beleza, bateram, um, dois, três, deu, bateram agora, um, dois, três, quatro, pá, putz, daí foi lá, meu, como eu já tinha, né, ensaiado bem assim, foi uma presença de palco muito bacana, meu, e tinha um mar de gente, mas, o meu foco era só o meu pai ali embaixo, foi, foi foda, assim, né, eu lembro do velhinho lá com a câmera aqui, assim, até me emociono de lembrar, assim, a parte dos contos de um guitarrista está chegando a uma parte muito crítica pra mim, assim, que, que são coisas assim, que, né, mexem demais comigo, tanto que, no último vídeo que eu postei, assim, é, passei mal, assim, no, durante dois dias, assim, foi mais complicado, então os contos pegam pesado comigo agora, nesse momento, beleza, é, puta, meu velho lá com a câmera, assim, meu, puta merda, e eu ali tocando e basicamente olhava pra ele, assim, meu, e eu, tudo que eu fiz, tudo que eu estudei, tudo que eu me dediquei foi ali pra ele, ali, meu Deus, eu tocava sorrindo, e pá, e me sincene, não sei o que, não sei o que, assim, mas era pra ele, assim, né, meu, nossa, eu lembro, eu vi as gravações, assim, as pessoas determinavam a música, ele foi o primeiro a gritar, assim, porque você vê pela câmera, né, quando acabou, ele, meu, tinha um monte de gente, eu acredito que tava todo mundo aplaudindo, fazendo aquela, aquela pira de show, né, mas eu lembro pela câmera, assim, ele foi o primeiro a gritar, assim. Quando terminou, eu falei, puta, que pariu, eu, depois que eu vi as imagens, assim, né, tá, e beleza, acabou, falei, nossa, acho que eu fui bem, né, daí, pai, o que que você achou, pai, o que que você achou, nossa, tava impecável, eu falei, e o som, pai, como é que tava o som, tava legal, tive que regular na hora, não, não, tava legal, tava tudo bom, daí a galera começou a tocar, uns deram na trave bonito lá em cima, às vezes a banda deram na trave também com alguns outros guitarristas, é, foi, foi complicado, daí, meu, quando chegou uma parte, assim, de todo mundo já tinha tocado, né, e eu ali meio que ali com a galera e tudo mais, e chegou um cara, assim, ele olhou bem pra mim e falou assim, you, number one, eu fiquei assim, falei, eu não acredito, falei, puta que pariu, primeira coisa que veio na minha cabeça foi meu pai, falei, pai, ai, eu cheguei pra ele, assim, olhei pra ele, falei, eu vim aqui por causa de você, e nós levamos essa, puta que pariu, meu, foi foda, ele não, 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 não chorou nada, assim, ah, meu, depois, depois tinha a apresentação de novo, né, do vencedor, nossa senhora, daí eu fui lá e toquei mais uma vez, foi muito legal, meu, daí eu, nossa, ganhei, né, então beleza, coloquei, tá, daí de novo a performance, a mesma música, é, eu queria ter tocado outras músicas, é, mas não rolou, porque ele tinha que ser com banda, podia pegar o playback que eu tinha e tocar uma outra coisa, mas eu falei, não, vou fazer com a banda de volta, a mesma música e bora lá, assim, coloquei o cabo na guitarra, tava andando, assim, daí eu fui fazer uma graça com o baixista, o cabo saiu, falei, nossa senhora, falei, ainda bem que já ganhei, né, daí eu vi o cabo no show, taquei de novo na guitarra, continuei, puta, foi muito legal, assim, eu só lembro que, que, quando, depois que eu subi no palco, com a galera, né, falando que, quem era o vencedor e tudo mais, eu lembro que eu peguei e olhei pra ele, assim, falei, isso daqui é pra você, foi foda, meu, tá, ganhou o guitarraido, tudo certo, daí meu pai pensou que ia rolar algumas coisas, tanto que a gente, meu pai fechou lá entre 10, 15 dias, mas acabou não rolando nada, não tinha nada pra fazer, não tinha, meu pai pensou, vai rolar rádio, vai rolar televisão, pô, se no Brasil tinha rolado tudo isso, falei, pô, pensei comigo, né, vai rolar, né, mas não rolou nada, meu, daí, não, mas tudo bem, eu já tava mais tranquilo ali, mas ele pensou que ia rolar mais coisas, não acabou não rolando nada, daí a gente ficou lá em Londres passeando mais, e vendo o Rio Tamza, e vendo lá o parlamento, o Big Ben, enfim, foi, foi, foi muito legal, foi, fui no museu de cera pro meu velho lá em Londres, que é muito bacana, e, e beleza, daí a gente voltou, e, daí começou a acontecer algumas coisas bacanas, né, porque foi o guitarraido 2008, né, é, eu não lembro exatamente qual foi o período desse guitarraido, se foi mais no final do ano, eu acho que foi, hein, depois quando eu voltei, é, pro Brasil, meu, a galera fez a entrevista de novo, todo mundo aqui, da, dos jornais e rádio, pintou muita coisa, porque depois a galera tava, fez a reportagem antes de eu ir para o guitarraido e fez depois, então rolou tudo, aquele negócio, tudo de novo, meu, tava bem popstar, daí, workshops, fazendo um monte de coisa, as minhas aulas deram uma aumentada, normal, assim, né, aumentada, que eu digo não de valor, aumentada, assim, de pessoas fazendo aula, foi muito bacana, assim, né, daí, trocando eu ali no YouTube, pá, pá, daí rolou um convite para eu ser patrocinado pela Native Instruments, a Native é uma empresa que trabalha com, com softwares, né, e também com controladores para DJ e tudo mais, e eles são os criadores do Guitar Rig, e entraram em contato comigo para, para eu trabalhar com a Native, né, mas aquele negócio de patrocínio, né, digamos, ah, eu te mando um negócio e você vai fazendo uma divulgação e vamos ali, só que a Native aconteceu um negócio muito mais legal, que foi uma grande realização do meu sonho também. E aí, você tem que sentir, porque tem muita pressão, 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 antes de tocar guitar, eu tinha feito um pouco de competição, e aí, tem muita pressão, tem muita pressão, e quem fez uma track similar とか, e quem foi suxo e o que foi a diferença entre os dois? Right, então, isso foi Queen e David Bowie, quem foi o outro? Aara, Fanada. Foi Vanilla Ice, e o que foi a diferença entre os dois? um, 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 um. Eu vou... Eu vou... Ok... Ok... 2008... Eu acho que eu gosto, mas não quero ser, eu gosto de... Eu gosto de... Eu gosto de... Mas eu sei que eu gosto de... 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 Menuramente... Feado para... Ficar para... Eu gosto de... Eu gosto de... O que, Agora, Gustavo Alguerra, que está voando por Brasileira, um dos maiores internets maiores turistas, então vamos ver o que ele está vendo, um dos maiores turistas. Um abraço, Gustavo! Música 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 Yeah! Bravo! 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 You done? Where's mine? Gustavo Guerra! Come on ladies and gentlemen! Gustavo! Do you like it, homie? Yeah!